Os assistentes sociais são profissionais que atuam diretamente em prol dos recursos humanos e também dos direitos de cada cidadão. Projetos, ações, movimentos, campanhas, reuniões e até mesmo eventos na cidade. A maioria do cargo hoje é composto por mulheres que estão presentes através da Secretaria Municipal de Assistência Social no CRAS da cidade. Esses profissionais, sem dúvidas, são importantes e merecedores do seu destaque sobre o que é mais diverso em seus trabalhos, que são realizados e adquiridos através dele para cada município, cada comunidade. A presença de um deles se faz necessário. Eu acho que elas estariam em uma situação bem delicada, porque a gente tenta levar ânimo a elas para que elas possam sair de situações onde elas estão precárias. A gente faz aqui reuniões, faz oficinas para tentar levantar a autoestima delas, para que elas consigam ter uma vida mais digna. Então, assim, eu acho que se não tivesse, se a gente não acompanhasse essas famílias, elas poderiam nesse momento estar pior do que estão hoje. A situação delas poderia estar bem pior. Então, o nosso trabalho aqui é fazer com que elas consigam viver melhor, que possam ter dignidade. Mesmo com os mais diversos desafios e também trabalhos que são cansativos, a gratidão e a emoção de ter um dia especialmente voltado para essa profissão linda e também muito importante para a sociedade, mostra o valor e também o reconhecimento desses profissionais. É muito gratificante estar nessa classe de suma importância nós termos um dia no ano para sermos reconhecidos. E, de verdade, é muito gratificante a gente fazer parte da vida das pessoas e, principalmente, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente exerce que a gente consegue trazer a garantia de direito para cada pessoa que precisa e que necessita e que nos busca, é um privilégio, é muito gratificante. Eu, de verdade, não é por dinheiro, não é por valor, mas, assim, é saber que a gente pode, de certa forma, ajudar. Mas a gente sabe que o nosso trabalho, a nossa profissão, ela traz a garantia de direito para as pessoas, para o cidadão, para a população. Então, assim, fazer parte dessa classe é muito gratificante, é maravilhoso. Os assistentes sociais são profissionais que defendem os direitos humanos de cada cidadão e também das famílias em situação de vulnerabilidade. Também são responsáveis em entender a realidade de cada indivíduo, construindo, assim, propostas de trabalho de acordo com a necessidade de cada um deles. Bom, sem sombra de dúvidas, essa profissão, ela é muito linda, ela é muito honrosa, né, você lutar pelo direito das pessoas, cuidar de famílias, mas, ao mesmo tempo, ela também é muito desafiadora, né, porque nós trabalhamos com casos complexos, nós lidamos com muitas vulnerabilidades. Então, é uma profissão desafiadora, mas eu acredito que, a partir do momento que a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, torna isso tudo muito mais leve, né, ter o retorno dessas famílias, né, ter o carinho dessas famílias que nós acompanhamos, sem sombra de dúvidas, é o preço, né, um preço que nós pagamos e que nós vemos que aquilo não se torna algo pesado e se torna as coisas ainda mais leves, né. Independente da política que a gente trabalhe, seja na assistência, na saúde, na educação, em qualquer área que a gente trabalhar, em qualquer área que o assistente social estiver inserido, claro que vão ter essas dificuldades, né, vão ter esses problemas, esses problemas, mas é algo que é honroso, né, é algo que a gente tem um retorno positivo das famílias que nós acompanhamos. E essa profissão, eu, particularmente, sou muito apaixonada. Eu confesso que, quando eu estava na faculdade, eu tive medo, né, de não me sentir realizada dentro da minha profissão, mas, graças a Deus, hoje eu me sinto muito realizada e muito completa naquilo que eu faço. Então, vamos lá.